Acesse o nosso site www.sd.com.br 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 no contra-ataque, no contra-agor Generada por milhão Contagemando o futebol De gerações a gerações Sentimento Na voz de serra ao governo Já não temos nação de medo E na geração superior Aleluia! Contagem o futebol Aleluia! Contagem o futebol Aleluia! andando o futebol �i na Parka Para o futuro Sãoinqurators ... Obrigado.